Aiquem a me deixou la acertar com a minha prima, né, prima? Oi! Oi! E Fernanda que eu tô no Blas-Pمة, Austin, blas-vermelha. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar. Eu vou jogar. Você tá morrendo agora, tá com a minha, não. É porque ela é, como posso dizer, sensibilizadamente... Muito ruim! Tá morrendo, não. Foi 0 a 8 Estou jogando com ela Eu estava tentando me segurar na parede Trem, como assim trem? Eu não Eu acho que vai eu ficar na minha palavra Não, não é possível Eu sou vendedor Ô moço, ô pinguim, você quer comprar 10 reais por 11 mil? Apreviu roubar a carteira dele Eu sou vingador Eu vou ficar nesse aqui só pra prevenir, né? Ô pinguim, você quer comprar 10 reais por 11 reais? Aceita? Então, deixa eu pegar aqui o dinheiro Calma aí, me dá o dinheiro aí Minha filha, tu quer comprar 11 reais? Não, 10 reais por 11 reais? Tu quer? Não é? Dá a sua carteira Obrigada por me salvar Tomei sua carteira Eu fiz uma jogada de mestre Eu levantei a mão Aí quando o negócio tava no cavio Eu desci, me protegi E soltei você Você Boa dor, como assim? Ah, eu acho que eu quero me gruí, né? Ô moça, você quer comprar 2 milhões de reais por 38 mil? Oi Ô moça, posso pegar sua carteira emprestada? Ei, não deixa o seu celular pra tirar foto Calma aí Roubei, roubei Ih, roubei 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 teu celular, moça Você vai ligar pra mim, certo? Eu também Tá doido Vou segurar minha mãozinha Ai, minha calvície Ai, minha calvície Ai, minha calvície Minha calvície Minha careca Solta minha careca Solte a minha calvície Deixa a minha calvície Quer provar? Eu vendo por 1 milhão de reais Um bolinho Ai, solta a minha calvície Sua mendiga de calvície Eu também tenho cabelo Eu também tenho cabelo Sua mendiga de calvície Eu tenho cabelo E vou chegar Minha treta menor Embaixada Sua pobre Ai Obrigado Vai embora Vai embora Eu não quero mais te ver Por essas bandas Socorro Vai embora Eu tô vivo Ai Iogurte Bão Ir Ai Gnoma 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 Sabebemos Me dá sua carteira, moça. O que é isso, hein? Não tem negras. Ó, a gente começa a fazer uma coisa. Me dá sua carteira, moça. Calma aí, me dá sua carteira. Eu sou o vendedor malandro. Tu quer comprar 10 reais por 11 reais? Quer comprar? Custa mil reais. 11 o que, minha filha? Tu tá surda. Me dá sua carteira. Tu disse que ia comprar. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Só carro. Me dá sua carteira. Tô parado, vou te dar, né? Peraí, no metrô vou te dar, tá? Peraí. Um minuto, né? Olha meu cabelo, como é lindo, ele fica em pé. Vou pegar um pouquinho aqui. Calma, não, meu lixo. Deixa meu lixo. Meu lixo. Que emoção, esse aqui. Não, esse aqui é pra mim. Pra mim, não fazia. Independente. Meu lixo. Meu lixo. Morra, sua... Morra, sua... Sua mendiga. Deixa meu lixo em paz. Não merece viver. Viver. Tá botando e segurando, né? Meu lixo. Meu lixo. Meu lixo. Ai. Não, meu lixo. Solta meu lixo. Eu ia ler assalto ali. Assalto. Vamos jogar no mapa. Assalto. Mas será que é arrasto? Eu vou afundar esse barco. Eu já sabia, velho. Esse barco antes da palpa, hein? Esse barco é palpa. Eu vou afundar essa alavanca e vou perder o meu lixo. Então, o que é isso aí? Isso aí tem que fazer o meu lixo. Beleza. Deixa eu afundar o barco. Ô, pate me batendo, Amaral. Eu sou lipo aqui. Eu sou pobre. Problema. Sou pobre. Você tem cabelo. Você tem cabelo. Você tem muito cabelo. Você não merece. Tem cabelo. Eu tenho. Você tem muito cabelo. Você é um pinguim. Você é um pinguim muito feio. Pobre. Mendigo. Muito pinguim muito feio. Eu faço parco, olha. É um pinguim para... Eu vou afundar esse lado. Eu vou afundar esse lado. Você quer me ouvir. Eu vou te afundar. Você não vai abrir não. Você vai se afundar. Não vai abrir a alavanca não. Não vai abrir a alavanca nenhuma. Eu vou... Eu fui descober. Eu fui descober. Eu fui descober. Eu vou avivar. Minha, minha! Minha, minha! Minha, bota! Cala a boca! Eu vou enfiar as foquinhas aqui. Oxê! Espera aí! Mata! Manda! Volta aqui pro meu dinheiro! Sou caloteira! 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 Cobertura, como assim? Você quer comprar um centavo por um milhão de reais? Quer? Quer? Quer comprar? Quer? Quer comprar um centavo por um milhão de reais? Quer? O que deveria? Você tá muito pobre. Quer comprar? É um centavo. Meu primeiro um centavo que tenho. Ah, vou roubar sua carteira. Roubei. Só a carteira agora é minha! Êêêêê! Êêêêê! Êêêê! E aína, que veio a crack dê! seu cartão de crédito. Então, já fui balão.